Olá pessoal, bem-vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas. Hoje a gente vai mostrar aqui vários tipos de metais aqui bacana para vocês. Tem metal que é mais caro que o ouro, muito, muito, muito. Tem metal aqui que custa mais de um milhão e meio de reais o quilo, mais de 300 mil dólares o quilo. Então aqui eu vou falar sobre vários tipos de rochas que contêm metais preciosos e mostrar os metais e mostrar para vocês o preço dos metais. Olha aqui, você acha a rocha tanto por a rocha por aí, aí você quer saber, né? É difícil de identificar rocha preta. Hoje eu vou falar aqui, existe rochas, existe metais, tudo isso aqui é metal. Metal, metal, do ferro até o ródio, que chega a custar hoje no mercado, é muito caro. Para você que é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e lasque o dedo no joinha. Clique no gostei para receber as notificações, assista até o final para você entender sobre o vídeo. Prata, como que é uma prata bruta, o que que é, do alumínio até o material mais caro do planeta no momento. Então pessoal, esse aqui é o ferro, tem vários tipos de ferro, depende da região. Esse é o ferro, metal ferro, tem barra grande, tem ferro em pó, granulado, em blocos, do jeito que você pensar. Hoje ele é apurado, eu estou vendo a tabela da data de hoje, dia 7 de novembro, o preço, porque ele sobe, oscila, abaixo. Então é o ferro, esse aqui é o ferro. Esta média hoje, hoje é 12 centavos o quilo, já chegou a 25 centavos o quilo. Isso aí depende muito da demanda, a exploração e a situação do mundo do comércio. O metal, mas um dos comuns mesmo. Esse aqui é um tipo de galena, muito comum na região do Mato Grosso, perto de Ariponã. É muito abundante no Brasil, Curitiba, aquela região, São José dos Espinhais. Muito abundante, Minas, Bahia, o Brasil inteiro e na Amazônia, né? É o local que mais produz minério no planeta. O chumbo hoje, como ele é muito abundante, isso aqui, já derreti algum chumbo que eu acho com detector de metal, vou guardando, porque isso vale dinheiro. O chumbo aqui deve ter 5 quilos, ele está 1 dólar, 1 dólar o quilo, na data de hoje. Isso aí pode oscilar também. Esse é o metal chumbo galena. Olha aqui como que é. Então é pesado pra cacete, então é o chumbo. Alumínio. Alumínio está em todo local aqui no Brasil. Na Terra Vermelha, Pedra Canga. Isso aqui, há uma grande concentração de alumínio aqui. Alumínio, ó, é daqui que se tira o alumínio. O pessoal tira muito em Minas Gerais. Então, como é um material muito abundante, tira bastante, ele é barato. Muito utilizado na indústria, né? Desde uma garrafinha de refrigerante, de cerveja, tudo que você precisa, um barco de alumínio. Alumínio. E pra endurecer o alumínio vai outros componentes também, né? Então, o alumínio, ele pode ser extraído em qualquer parte do planeta. Só que tem local que tem mais concentração de alumínio. E tem as rochas, que tipo uma pedra canga, que é alumínio. E tem uma pedra também, a bauxita também produz muito alumínio. Tá? Então, isso aqui é a bauxita. Tem local ali que você carrega de caminhão, mas caminhão, caminhão por dia. Bauxita. Então, tem vários componentes que tem o alumínio. Derretido já, o alumínio é esse aqui. Essa aqui já é um alumínio de sucata, que eu tiro por aí, não latinha. Pedaço de tampa de panela, é lacre de cerveja, que ninguém quer pegar porque dá muito trabalho. Eu encho o saco com os detectores de metais e vai ajuntando. Derreti aqui, deve ter aqui, sei lá, 10 kg de alumínio. Então, o alumínio hoje, ele tá 1 dólar e 272 centavos. É um dos metais mais utilizados. Como ele é um metal muito comum, né? Muito comum na natureza, no Brasil e em outros países também. Então, abundante. Qualquer local no Brasil tem alumínio. Então, ele é barato. Aproveitando aqui, pessoal, já quero mostrar as rochas. Essas são rochas de cobre. Aqui no estado de Rondônia. Então, ela tem uma alta concentração, tipo 50% de cobre. Tem um local que é 40%. Isso aqui é quase cobre puro. Essa parte mais escura aqui, depende da região. Isso aqui é a rocha de cobre. Onde tem uma das maiores jazilas de cobre. Aqui no estado de Rondônia. Então, tem local que é mais verde a pedra. E tem local que é assim. Ela é um toque esverdeada mesmo. Tem uma ser bem verde. Mas aqui, já é quase cobre puro. Depois de pronto. E derretido. Ele vai se transformar em fio e outras placas. Outras coisas. Isso aqui é o cobre utilizado na indústria. Aqui. E vou passar o preço também hoje. Ó. Esse é o cobre. O cobre hoje, ele também oscila muito. Você tem que ver na bolsa de valores. De Londres, de Genebra. Então, é essas bolsas de valores. Se você fica sabendo do preço toda hora. Quem mexe com bolsa de valores. É aplicações de dinheiro. Aplicações de metais. É o dia inteiro. A cada segundo tem uma pessoa aplicando, tirando, vendendo metais. Sem ter uma moeda no bolso. Falando de moeda, também é metal. Níquel. Aí, mas hoje eu não vou falar sobre o níquel. Então, o cobre hoje está 6 dólares e 45 centavos. Então, hoje, em 2021, é a tabela de hoje. Ele pode aumentar de uma hora para a outra. Na demanda e pode cair o preço. Então, essa aqui é a casterita. Daqui, é transformado o estanho. O estanho é o componente que usa na solda, na eletrônica. É parecido com o chumbo, mas não é chumbo. Ele é o estanho. Então, esse metal, ele é mais caro do que o chumbo. É a casterita. Desse metal, quando é extraído muita quantidade, se extrai um pouquinho de prata. Alguns locais e um pouquinho de ouro, extraído dele também. Então, o preço hoje desse metal, por que é difícil? Tudo é parecido um com o outro. Casterita, rufranita, homenita, tudo parecido. Então, isso aí, tudo você precisa levar em um laboratório, direto no laboratório. Ninguém, jamais, vai te dar um laudo, uma certeza de um tipo de uma pedra dessa, por WhatsApp, ou por foto, ou vídeo. Jamais. Não existe ninguém no planeta que consegue definir essas rochas aqui. Cada um, o teu nome, que é tudo parecido um com o outro. Cada um, um preço, um valor. E é um metal. Metal, tudo metal aqui. Então, por isso que não adianta, se alguém te falar o que é isso aqui, e te cobrar alguma coisa, ele está te enganando. Casterita, é o estanho, que é feito solda de radiadores, eletrônica, aqueles pontinhos que tem em rádio, em aparelho, em celular, em tudo, televisão. Todo componente, painel de carro, é o que mais usa em automóvel isso aqui. Nesse mês, agora que ela também é muito avariada, está 10 dólares o quilo. 10 dólares hoje vai dar o que? 6 a 5 e pouco, vai dar quase 50 e poucos reais o quilo. Lembrando que esse tipo de material é extraído com máquinas. Pequenas máquinas extraem 300 quilos por dia, uma 4 polegadas, uma 5, 6 polegadas. Se for uma boa, pega uma serra aí, ele pode tirar aí uma tonelada, duas toneladas, sem ser a mineradora. Máquinas pequenas. Então, é um bom investimento trabalhar legal na casterita. Tem jazilha de casterita que você ganha muito mais de dinheiro do que mexer com ouro ou diamante, porque é muito mais fácil você trabalhar com ela. Então, essas são as rochas que contém prata. E tem vários tipos de rochas que contém prata. Tem prata em pó, tem prata aqui nessa rocha, que é uma rocha de prata. É muito abundante no Brasil, na América do Sul. Eu vou falar sobre o preço e você dá uma olhada. Tem mais escura, mais clara. Essa aqui, ó. É uma rocha de prata. Olha como que é. Olha. Isso aqui dá para ver os pontinhos de prata. Ela tem muita prata em pó. Isso aí precisa de um processo de moê para extrair essa prata daqui. Essa rocha aqui, ela já tem uma grande concentração, que eu limpei um pouco, porque ela fica mais escura. Ela tem uma grande concentração de prata. Essa aqui. Aqui já é uma rocha de prata mesmo. Prata. Olha como que é. Eu dei uma limpadinha nela, porque ela é mais escura. Vou puxar o zoom aqui para vocês verem. Tem vários modelos de prata. Aqui eu limpei, porque senão ficava preto. Aqui já está praticamente a prata pura. Isso aqui é uma rocha, é uma prata. Tipo uma pepita de prata. É isso aqui. Tem umas que dá vários canudos grudados. Depende da região. Pode dar em bola também. A maioria é assim. Tipo uma folha torcida. Tem umas que parecem com uma turmalina, mas aí você vai ver que é um metal prata. E todos esses metais aqui que eu estou mostrando é prata. Prata, prata e prata. E a prata praticamente quase pura. Em algum local eu dei uma raspada para aparecer. É tirada assim da natureza, quando é pura mesmo. Então o metal prata, parece uma unha de gato. É um metal muito usado também. Então isso aqui quebra na hora que vai tirar. Tem umas que dá tipo um monte de macarrão grudado assim. Um no outro, vários, vários. E tem umas que dá bola. Dá desse jeito aqui, sem nada. Então a prata está hoje derretida em barra. Oito por cento dólares ou quilo a prata hoje. Esse é o Európio. Ele é encontrado também em vários locais no planeta e tem aqui no Brasil. O Európio, ele é um metal bem prateado também, parecido com a prata, mas não é prata. Európio. O preço dele hoje está em torno de 20 mil dólares o quilo. E ele pode dar triangular, dar de outro jeito, de outro tipo também. Aqui é uma pedra dele, uma pepita de Európio. Então pessoal, esse aqui é o Rutenio. Ele pode estar hoje custando 9 mil dólares o quilo. É o Rutenio. Como eu não tenho Rutenio, eu peguei a foto aqui para colocar para vocês aqui. Então pessoal, esse aqui é uma pepita de platina. Existem vários derivados da platina. Essa é uma platina. Olha aqui. Você pode até confundir com ouro, com outra coisa. Platina. É encontrado muito aqui no Brasil. Mato Grosso, Pará, no Amazonas, Roraima. Tem vários derivados da platina que vai subindo o preço. Então hoje a platina 34 mil o quilo. Então esse daqui é o ouro. Existem várias rochas. Contém ouro. Ouro em pó. Ouro granulado. Ouro em pepitas. E o ouro hoje no mercado, usado muito na indústria também e como moeda. Vamos supor, quanto mais a economia cresce, mais estoque de ouro tem para soltar mais moeda, papel no país. Então se guarda o ouro e esses metais raros. O ouro hoje, ele está cotado ouro 99, já em barra derretido. 58 mil oitocentos e trinta e seis dólares o quilo. Então pessoal, esse é o paládio. Então o paládio, ele subiu muito, tá? 77 mil oitocentos e trinta e cinco dólares o quilo. Então se você somar aí vezes cinco, passa o que? Sete, três, três, cinco. Com quase, em torno de quase quatrocentos mil reais hoje o quilo, né? Essa faixa aí. Então o paládio é o minério que você pode encontrar em vários tipos de rochas, né? E pode encontrar ele em pepitas também de paládio. Como essa aqui, ó. Essa aqui contém paládio. Olha aqui. Então é muito difícil uma pessoa falar assim, ah, que rocha é essa? Não, não, eu mesmo não consigo. Então é só em laboratório e vê se compensa a sua região. Se compensa porque as mineradoras só compram área, só faz parceria com pessoas que tenha minério para extrair no mínimo de vinte a trinta anos de extração pelo investimento que tem que fazer, né? Então o paládio é um dos metais mais caros hoje no momento. Então pessoal, esse aqui é o irídio. O irídio, ó, irídio, metal muito raro. Outro aqui. Ele pronto, já derretido em barra, o irídio. Esse aí tá bruto porque aqui é uma rocha que contém irídio. O irídio hoje tá 102 mil dólares o quilo, o irídio. Então esse irídio também tem no Brasil, é procurado e tem local que nunca foi extraído ainda, tá intacto. Então pessoal, o metal mais caro do planeta eu tenho essa rocha que contém o ródio. Não que ele é uma pedra, uma pepita de ródio. Mas existe outro tipo de ródio, depende da região. Tem umas partes de ródio que parece uma pirita prateada uma grudada na outra, né? É um metal muito lindo, é o metal mais valioso. Abundante aqui no Brasil, tem jazidas que nunca foi tirado um décimo, né? Puro ródio, então acentuada na região do Pará, na região de Rondônia, na região do Amazonas e Roraima. Então, e é um dos locais que tem mais ródio e mineral do planeta também, tá? Então essa aqui é uma rocha que contém ródio, né? E única placa de ródio que eu tenho é esse aqui. Essa plaquinha de ródio, ó. Só que eu tenho guardado, é esse. Olha como que é lindo o ródio. Metal, tá? Mas eu vou polir ele uma hora e guardar. É... Então esse é o ródio, ó. Olha que lindo o ródio. Você mexe aqui, ó. Ele no anel vai ficar lindo, hein? Só que ele serve pra outras coisas também, tá pessoal? Olha. Então esse é o metal mais caro do planeta, hoje. Usado na indústria. A indústria aumentou. Hoje ele tá calculado a média de 300 mil dólares. E pode chegar a 600 mil dólares o quilo. Acompanha no canal. Se inscreva no canal. Compartilha pra seus amigos, parentes, avós. Lembrando que todo esse material que você viu, prata, tudo quanto é cojeira, é assim. Os materiais que tem prata, ouro, ouro em pó, é todo material que você encontra aqui. Diamante que você encontra nesse canal. E eu sempre, quando eu posso, quando eu ganho, eu faço sorteios de pepitas de ouro, detetores de metais. Acompanhe no canal Adriano Pedras Preciosa, que sempre tá ajudando as pessoas a identificar metais. Como eu não tenho condições de, por uma foto, vídeo, identificar, procure. Eu tô dando dica, porque eu só mexo com isso. Eu trabalho só com minério, com ouro, com metais, com pedras preciosas. Então são os exemplares que eu tenho de muito tempo. Então tá aí, pessoal, várias dicas, só que esses tipos de metais, rochas, escuras, marrom, preta, aí só em laboratório, pra você identificar. Zap, telefone, ninguém consegue identificar isso aí. Um abraço, valeu, muito obrigado a todos pela participação e logo tem vídeo novo aí. Um abraço, valeu, muito obrigado a todos.